Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vou falar um pouco sobre o potencial do uso de mangueiras na proteção de nascentes. Aqui na nossa região, região da Zona da Mata Mineira, a gente observa muitas nascentes protegidas por mangueiras da variedade Ubá. É uma planta de porte bem elevada, está certo? Que suporta solos encharcados. Inclusive, muitas dessas minas resistiram às severas secas dos últimos anos. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente pode já observar as características da mangueira que confere realmente essa boa proteção. No primeiro ponto, a gente observa a ocorrência de inhame na parte de baixo aqui. Então, mostrando que essa área aqui tem um solo bastante úmido. E o outro é o tamanho da copa, né? Uma copa bem robusta, bem refrescante e há uma boa produção de frutos, nesse caso aqui, frutos da variedade Ubá. As nascentes, de um modo geral, elas ocorrem em solos bem angilosos, solo pesado e bem úmido. Geralmente ocorre algum encharcamento em alguma época do ano, principalmente nas épocas da chuva. E nem todas as plantas vão bem nesse ambiente. Por isso, a indicação da mangueira, que resiste realmente a essas condições de ambiente. Nessas duas fotos abaixo, a gente observa a ocorrência novamente de inhame, próximo aqui da mina, mostrando uma grande umidade. Pela coloração do solo também escura aqui, isso mostra realmente essa umidade, tá certo? E aqui a gente observa uma boa vazão nessa mina. Essa mina, eu já conheço ela há mais de 30 anos, ela permanece ativa e ela é protegida tanto por um bambuzal com uma grande mangueira da variedade Ubá. Inclusive, no nosso município, uma seca que ocorreu há 3, 4 anos atrás, muitas nascentes secaram e essa mina permaneceu ativa sem praticamente alterar o volume de água produzida, mostrando o potencial da mangueira nessa proteção. A mangueira é considerada a maior frutífera do mundo. Então, ela tem uma copa realmente muito exuberante, uma proteção muito boa. Ela tolera solos pesados. Eu não estou dizendo que a mangueira deve ser plantada em solo argiloso, pesado, mas ela tolera bem. Tolera o encharcamento temporário. Tem uma copa frondosa e refrescante. Então, a gente observa na foto abaixo aqui, uma mangueira Ubá. Essa mangueira está protegendo a mina que a gente comentou. A mina está na parte de baixo aqui. Então, é uma mangueira que tem mais de 5 metros de raio. Uma mangueira bem velha. A gente pode observar aqui na foto ao lado, que o tronco é bastante robusto. Então, essa mangueira certamente tem mais de 50 anos de idade e permaneceu ativa, produzindo frutos ao longo de todo esse tempo. Então, as mangueiras têm uma vida útil muito prolongada. Na literatura, a gente vê citações de mangueiras com mais de 100 anos de idade. Está certo? As mangueiras apresentam folha persistente. Então, ela sempre está enfoliada, sempre com uma boa sombra. Mesmo no período de outono, quando a planta renova uma parte da área foliar, ao mesmo tempo que ela vai jogando as folhas velhas para o chão, ela vai emitindo folhas novas. Então, isso ocorre simultaneamente. Então, é um ponto bem interessante. E o outro ponto interessante é um crescimento bastante rápido. Outro ponto importante. E aqui, ao lado, a gente observa frutos da variedade UBAR. É um fruto de excelente qualidade que a gente vai comentar posteriormente. As áreas de ocorrência de nascente, geralmente, apresentam muita umidade. Então, antes de fazer o plantio, a gente tem que fazer uma boa drenagem na área. Então, a gente faz os drenos para drenar a água e a gente faz a construção de alguns camalhões próximo da área. Então, aqui a gente tem um camalhão aqui, outro aqui, outro aqui. E as mudas devem ser plantadas nesses camalhões. Porque se a gente não fizer esse dreno inicialmente, nem as mudas de mangueira vão resistir. Está certo? Então, a gente tem que fazer o dreno para fazer o plantio. E aqui, ao lado, a gente observa, né? A mina na parte de baixo, o dreno e a mangueira foi plantada um pouco acima. Então, mesmo assim, essa área aqui é uma área bastante úmida. Então, são poucas as espécies frutíferas que suportam esse excesso de umidade, né? Muitas das fruteiras, a maioria delas, geralmente vão ter problema de doença no sistema radicular e outros problemas. No caso, a mangueira realmente tolera. E a gente observa aqui a mangueira e aqui o bambuzal também ao lado da mangueira. Então, são duas espécies bem indicadas para proteção de nascente. E o plantio em camalhão é uma técnica utilizada muito no cultivo de várias espécies em áreas baixas, onde realmente ocorre excesso de umidade. Então, a gente tem que realmente drenar esse excesso para, posteriormente, fazer o plantio. A sombra da mangueira é realmente uma sombra muito refrescante. Então, nessa mina aqui, todos que pegam água aqui, que vão conhecer a mina, elogiam muito, falam que gostaria de ficar o dia todo ali, principalmente nos dias muito quentes, né? Então, gostaria de ficar ali tomando uma cerveja, fazendo um churrasco, com a gente embaixo deitado em uma rede, né? Então, realmente é muito interessante. E um fato interessante que aconteceu foi uma vez que eu estava fazendo uma consulta com um médico e eu comentei com ele que eu trabalhava com fruticultura e também trabalhava com manga, né? Então, ele falou, você sabia que a mangueira, a sombra de uma mangueira equivale a um ar-condicionado de mais de 40 mil BTUs? Então, eu falei assim, não, não. Ele falou assim, é, inclusive eu estou plantando muita mangueira lá no meu sítio em função desse potencial e realmente para a produção de frutos também. Eu achei bem interessante a colocação do médico, né? Porque eu realmente sabia que a mangueira tinha uma copa muito frondosa e muito refrescante. E chegando em casa, eu fiz alguns cálculos para ver realmente se procedia, né? Essa fala do médico. E aí, eu verifiquei que a mangueira aqui tem realmente um raio de mais de 5 metros. Então, eu considerei um raio de 5 metros. Utilizando a forma, né? PR2 para calcular a área, né? De projeção da copa. E eu cheguei em uma área próxima de 80 metros quadrados. 78, 80 metros quadrados. E aí, eu fui na internet para ver qual a dimensão, a potência de um ar-condicionado para refrescar um ambiente de 80 metros quadrados. E, realmente, eu encontrei que seria necessário um ar-condicionado de 40, 45 até 48 mil BTU. Dependendo do número de pessoas que estariam no ambiente. Então, realmente, eu achei interessante a colocação e realmente foi confirmado. Tá certo? Então, por isso que a gente fez o comentário inicial. Inclusive, na capa do vídeo, a gente comenta sobre isso, né? Mas, é mais uma brincadeira. E, à medida que a mangueira vai crescendo, ela fica num porte muito elevado. Então, essa mangueira mesmo aqui, que a gente está observando, o tronco dela aqui. Essa mangueira, como a gente comentou, tem mais de 50 anos de idade. Então, ela tem mais de 20 metros de altura. E eu já comecei a observar a ocorrência de ervas de passarinho nessa mangueira. Então, como é difícil tirar essas ervas nessa altura, a gente começou a plantar algumas plantas, né? Próximo para, quem sabe, posteriormente ter que substituir a mangueira mais velha. Então, aqui a gente vê uma mangueira plantada próximo. Ela está um pouco sombreada, por isso que ela está estiolando muito. Mas, depois, quando ela pegar sol, ela vai formar melhor a copa. E aqui, uma outra de uma copa mais aberta, porque está numa área um pouco mais de sol. Tá certo? E para fazer essa substituição, esse plantio, e para fazer os plantios iniciais de mangueira próximo a minas, a gente recomenda pé-francos. Tá certo? São aquelas mudas provenientes de sementes. Por que disso? Porque, geralmente, as mudas provenientes de sementes, elas entram em produção depois de 3, 4, 5 anos de idade. Então, nos primeiros anos, ela investe toda a energia dela na produção da copa, no crescimento da copa da planta. E só depois que a copa está bem grande, que vai ocorrer a formação de frutos. Tá certo? Então, o crescimento de uma muda de pé franco, ele é mais rápido do que uma muda enxertada. Por quê? No caso da muda enxertada, ela já começa a produzir frutos nos primeiros anos. Se a gente não retirar esses frutos da planta, a planta vai jogar muita energia para a formação do fruto. Então, vai travar um pouco o crescimento da planta. E se não tirar, vai travar bastante. A planta não vai desenvolver bem. Tá certo? E outro ponto é que as mudas enxertadas podem ser veículo de introdução de algumas doenças na região e na própria propriedade. Então, um exemplo aqui, a gente observa do lado direito, a ocorrência de malformação floral. Ou o embonecamento da inflorescência da mangueira. Tá certo? Então, na nossa região, até pouco tempo atrás, a gente não via essa ocorrência. Porém, como a fruticultura intensificou um pouco mais na região e muitas mudas foram trazidas de fora da região. Tá certo? Então, ocorreu a introdução dessa doença na região. Tá certo? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, quando a gente fala em preservação ambiental, como ponto principal, o uso de pés franco é bem interessante. A gente já comentou isso no vídeo anterior sobre formação de sistemas agroflorestais. Quando a gente fala em produção comercial, aí realmente o uso de mudas enxertadas é indispensável. Essa doença tem uma forma de controle e a gente vai comentar certamente num vídeo posteriormente. Então, com relação à mangueira, a gente observa aqui nessa foto à direita, uma mangueira, o barco, muito grande, uma copa muito frondosa. Essa mangueira tem mais de 5 metros de raio, tá certo? Então, mostrando realmente o potencial dessa planta para realmente proteger a área no seu entorno. Aqui, do lado esquerdo, a gente observa os frutos de mangobá. Então, todo mundo que experimenta a mangobá gosta muito, né? Na nossa região, a gente tem a empresa Tial, que produz sucos de frutos, e o suco de mangobá é um dos carros-chefes da empresa. E, na época da safra, muitos pequenos produtores também colocam à venda frutos de mangobá na beira de estrada. Então, geralmente, em dezembro, janeiro, a gente observa muito isso na nossa região. E esses frutos, geralmente, são frutos provenientes de manga, provenientes de mangueiras, de fundo de quintal, como essa que a gente observa ao lado, e que os produtores colhem essas mangas e fazem a venda para ter um dinheirinho a mais no final do ano, tá certo? Então, muitas pessoas que transitam aqui para a região, de outras regiões, compram e realmente gostam muito do fruto, tá certo? Então, conciliar proteção ambiental e produção de frutos, realmente é uma estratégia bem interessante. Bom, gente, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Certamente, existem muitas outras espécies indicadas para proteção de nascentes, mas eu considero realmente a mangueira, e, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, a mangueira-ubá, uma excelente opção para proteção de nascentes. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Obrigado! 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 Obrigado!